Gente, hoje é sexta-feira santa, é uma data muito importante para os cristãos. Dia de vigília, reflexão. Hoje pela manhã, nós tivemos um período de confissão em Cascavel, na Catedral. E temos lá também celebrações, agora no período da tarde, Fernando Lopes. Diga, Fer, bom dia. Olá, Ivan, bom dia pra você. Uma ótima sexta-feira a todos. Sim, as celebrações seguem durante toda a sexta-feira. E o final de semana, hoje, às três horas da tarde, tem a celebração da Paixão de Cristo. E logo mais às sete horas da noite, a Via Sacra. A Catedral de Cascavel, ela está bastante cheia, desde as primeiras horas da manhã. Os fiéis vêm pra cá, fazem adoração, prestam as suas gratidões a esse sacrifício de Jesus Cristo. Eu converso agora com o padre Divo sobre essa manhã, sobre essa data tão importante para os cristãos. Bom dia, Mário. Bom dia, a Catedral, a Igreja. É sempre uma casa de oração, mas nesta manhã se tornou mais intensa ainda a oração, a expressão da fé também dos fiéis católicos que aqui vieram, estão, virão, para louvar, agradecer e fazer silêncio. Porque o silêncio também nos ajuda, tanto o externo como o interno, a mergulhar no mistério de Deus. Sem dúvida alguma, um momento muito forte na vida das pessoas que aqui vieram e que virão. E eu convido você que ainda não veio, que venha fazer a sua prece, fazer o seu momento de silêncio, a sua adoração e perceber a presença de Deus na tua vida. Como será a Via Sacra hoje à noite? Hoje a Via Sacra começa às 9 horas, aqui dentro da igreja. É muito importante a gente também participar de todos os passos da vida de Jesus, a subida ao Monte Calvário, até a entrega da sua vida e ressurreição. Obrigado, padre, pela entrevista, uma ótima celebração para você durante todo o dia. Olha, pessoal, nós preparamos uma tela sobre toda a programação aqui da Catedral de Cascavel. Então, só reforçando hoje, 3 horas da tarde tem celebração da Paixão de Cristo, logo mais às 19, 7 da noite, Via Sacra, meditada. Amanhã, a partir das 8 e meia da manhã até ao meio-dia, confissões. Os padres estarão disponíveis aqui para confissões. Hoje de manhã também teve, muita gente esteve por aqui. E 8 horas da noite, Missa de Vigília Pascal. No domingo de Páscoa serão 3 celebrações, 7 da manhã, 10 da manhã e 7 horas da noite. Sobre Via Sacra, só para a gente finalizar, não vai ter somente aqui na Catedral de Cascavel, também outras paróquias da cidade vão ter a Via Sacra, São Cristóvão, Rainha dos Apóstolos, Santa Cruz, Santa Luzia, Nossa Senhora do Caravaggio, Santo Agostinho, Santa Terezinha, Capela do Rosário e a Igreja Nossa Senhora da Consolata em Cafelândia. Todas essas contarão com Via Sacra hoje à noite. Um dia especial, muita reflexão, de muita gratidão e desejamos a todos esses momentos especiais na fé em Cristo Jesus. Volto contigo. Com certeza, né? Inclusive, hoje, algumas ruas da cidade vão estar interditadas por conta da Via Sacra aqui em Cascavel. Então, a gente pede para os motoristas para que redobrem a atenção. Muito cuidado, né? Obrigado, Fernando, pelas informações. Obrigado, Fernando, pelas informações. Obrigado, Fernando, pelas informações.